Prazer, sou o André Bianchi. Como introdução do meu vídeo, vou falar um pouco sobre o maior desastre ambiental ocorrido na América Latina. Bom, é de conhecimento de todos os brasileiros, pelo menos, que no dia 15 de novembro de 2015 ocorreu em Mariana o maior desastre ambiental da América Latina. Onde que uma barragem de rejeito de mineração, mais conhecimento como barragem de fundão, rompeu, levando 63 milhões de metros cúbicos por todas as cidades e distritos que estava a jusante da barragem. Por que a introdução do meu vídeo? Porque o meu vídeo, vou falar um pouco sobre um estudo que foi feito por mim e pelo meu grupo na época do Projeto Vetor, onde nós desenvolvemos um tijolo proveniente dessa lama de rejeito. Bom, tudo começou com o Projeto Vetor, a gente desenvolveu alguma coisa inovadora e como estava recente essa questão do acidente ambiental, surgiu essa ideia e o meu grupo acatou e nós resolvemos fazer um tijolo, um bloco, solo de cimento, proveniente da lama de rejeito. Primeira análise nossa foi, bom, o primeiro de tudo foi a coleta, né? Nós fizemos a coleta, como até Bento Rodrigues, mais especificamente na capela de Bento Rodrigues, que hoje está na ruína. coletamos a amostra e levamos para o laboratório de geotecnia da Universidade Federal de São João Del Rey, onde começamos a fazer as análises. A nossa primeira análise foi a separação. Por que a separação? Porque como o Bento está a aproximadamente 3,5 km da barragem de fundão, a lama acabou carreando matéria orgânica, outros tipos de materiais que não era só o rejeito. Então nós fizemos a separação, a secagem, né? E posteriormente fizemos o ensaio tati-visual. O ensaio tati-visual é para a gente saber o quanto coeso é o nosso produto. Nesse caso, o nosso ensaio tati-visual nos deu um produto pouco coeso e que teria que acrescentar um produto de coesão maior para a gente atingir a nossa aeronometria. Posteriormente tati-visual, nós fizemos o ensaio de limite de liquidez, limite de plasticidade. O limite de liquidez, ele é feito para a gente saber o quanto de água a gente vai adicionar o nosso produto até que ele se deforme. E o limite de plasticidade é para saber o quanto o nosso produto é plástico. Nesse caso, o nosso produto, ele é pouco plástico e nós tivemos que adicionar água nele até um certo ponto. Essa água, ela foi adicionada e o nosso gráfico nos deu, na verdade, foi o ensaio de compactação porque através do ensaio de compactação a gente obtém a umidade ótima e com essa umidade ótima a gente adiciona a água ao nosso produto. Fizemos esse ensaio de compactação, ensaio de granulometria e todos esses ensaios. Posteriormente aos ensaios, partimos para a moldagem dos blocos, moldamos os blocos, passou pelo processo de secagem, essa secagem foi feita em estufa, essa estufa que tem aí no nosso laboratório. Na época, uma empresa local nos forneceu, nos deu um subsídio para o laboratório, onde conseguimos comprar uma prensa, uma prensa manual, que esse bloco foi moldado manualmente. Nós moldamos o bloco, esperamos um período de secagem e fomos para as análises finais, que seria o rompimento. Como tudo, o bloco também tem a norma dele. Então, a norma do bloco solo e cimento, com o intuito de vedação, que era o nosso caso, a norma pede 2 MPA com 28 dias de secagem. Então, na secagem de 28 dias, ele teria que atingir 2 MPa. O nosso bloco, o primeiro rompimento que nós fizemos com 16 dias, porque o nosso prazo estava meio curto para a entrega do nosso trabalho, e com 16 dias, 2 terços, aproximadamente 2 terços da idade de cura dele, o nosso bloco, ele obteve esses dois MPa, que para nós foi muito satisfatório. Além do ensaio de compressão, que a gente obteve o que a norma exigia, a gente tem outra norma, que é a de absorção. Então, além de tudo, esse bloco foi rompido na pior das hipóteses. O que seria a pior das hipóteses? A pior das hipóteses é que a gente emerge esse bloco por 24 horas em água, e esse bloco, ele... depois a gente assenta um bloco em cima do outro, como se estivesse assentando normal, numa obra. A gente faz o capeamento em cima e embaixo, para que as duas superfícies tenham a mesma abrasão ali na prensa hidráulica, e a gente faz o rompimento. Então, ele atingiu o que a norma exigia, e fizemos depois o ensaio de absorção. O ensaio de absorção, a norma exige que o bloco absorva, no máximo, 20% de água. No nosso caso, o bloco também passou, ele absorveu 14,74% em média de água. Então, o nosso bloco também atendeu nesse quesito. E, como o final, assim, do nosso bloco, do nosso produto final, o rejeito de ineração, que é esse produto que não tem muita finalidade, hoje, no mercado, a gente, apesar dele passar por esse reprocesso, ele é oriundo do beneficiamento de minério e da classificação do minério. Ele é depositado na bacia, algumas empresas refazem o processo, absorvem mais um pouco de minério, outras empresas só descartam. Então, a gente, com o intuito de dar uma grande escala, definir um local para depositar isso aí, que não seja bacias, que barragens que possam vir a romper, nós desenvolvemos esse tijolo, que seria para as empresas criarem uma fábrica, talvez. E ele atendeu. Ele é um produto pouco plástico, muito pouco plástico, com alto teor de finos. É um produto com alto teor de finos, e que, nesse caso, a gente teve que adicionar a areia média, em média de 65% de areia média, para que ele atingisse a curva granulométrica desejada. É o nosso traço que nós utilizamos. Foi o traço de 1 para 9, ou seja, uma parte de cimento para 9 partes de rejeito. Nessa nova parte, rejeito, lógico, não é só rejeito, rejeito e areia média. O cimento que foi utilizado foi o cimento CP5, que é um cimento com a cura mais rápida, porque o nosso trabalho, a gente estava meio corrido já, porque delongou muito o trabalho, e o nosso prazo de entrega estava ficando meio em cima, nós optamos por um CP5, que é um cimento mais caro, com o custo final do nosso produto. O rejeito, o rejeito de mineração, ele não tem um valor. A gente não é utilizado para nada, então ele é só depositado. Ele não tem esse valor de mercado, então a gente não consegue estimar o rejeito. Então, nós chamamos de cimento, a ave e a areia. E girou em torno de 12 centavos, 13 centavos, que é um custo barato, teoricamente barato, para o tijolo de vedação. Apesar de ter um tijolo pesado, um tijolo pesado, que seria por um máximo três pavimentos, não tem a função estrutural, só a função de vedação. Então, mais que três pavimentos, ele não é aconselhado, mas foi satisfatório, o nosso estudo foi satisfatório, apesar de não ser um estudo assim, profundo. Na verdade, o estudo continua, mas com o intuito acadêmico, ele foi satisfatório. Vou mostrar para vocês aqui agora o tijolo. Esse aqui é o nosso tijolo, ele tem esse formato de Lego, que facilita no encaixe, na amarração do tijolo. Além de tudo, ele tem esse esforço, porque a gente passa tubulação de água fria, de água quente, os eletrodutos. Então, ele evita a gente ter que ficar cortando a parede, evita essa quebradeira em obra. E, além de tudo, ele, na amarração, no fim da parede, às vezes você vai fazer uma parede paralela, perpendicular à outra, ele facilita essa amarração. E você pode adicionar ferragem aqui, você pode adicionar concreto, fazer uma estrutura assim. E é um tijolo, assim, apesar de ter ficado pesado, ele foi bem satisfatório. Esse aqui é o produto final nosso, foi feito em nosso laboratório. E é isso. Gostaria de agradecer a professora Lorena, agradecer o professor Leandro, o professor Borba, os laboratoristas e a equipe do Infragel. E, lógico, a minha equipe do Projeto Vetor, que dedicou ao máximo, empenhou bastante, desde o dia da coleta, nós empenhamos bastante nisso aqui, ficando, às vezes, até madrugada, mas o resultado foi muito satisfatório. Muito obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto